Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo pra vocês um vídeo aí, comparando, dizendo algumas qualidades e diferenças entre a WM VIP e a Barret VIP. E eu tô aí com o Coringa, o CoringaDeus aí, que também tem um canal, vou deixar o link na descrição aí, mas não sabe aí, Coringa. Salve, rapaziada, prazer imenso estar aqui com você. Valeu, cara. Bom, galera, é o seguinte, pra mim, cara, pra você saber qual a arma, a WM ou a Barret, qual é a melhor pra você, isso aí, ninguém nunca vai saber. Qual é a melhor, Barret ou a W? Porque na realidade não tem a melhor, depende do jogador. O jogador que gosta de mais movimentação, que gosta de trocação aqui, de tá atirando aqui, dando QS, se movimentando, tem que jogar de AWM VIP, na realidade. Ele tem muito mais vantagem se ele jogar de AWM VIP. Já o jogador que gosta de mais de posicionamento, mais distante, que gosta de dar uns mirão, ele vai se dar muito melhor de Barret. Por quê? Porque ele vai conseguir pescar o cara atrás de uma caixa, vai dar uma surpreendida a mais, né, não, Coringa? O que é que tu acha, hein? Exatamente. É aquela, né, meu? A WM é pro jogador mais, como dizer, com mais agilidade, né? Aham. A Barret é mais pro aquele jogador mais recuado, né? É. Pode ficar marcando mirado. É, ele tem muito mais vantagem, né? O cara também pode jogar mirado de AWM, mas só que vai ter oportunidades que, com a Barret, ele vai se dar melhor. Ele vai varar uma caixa, ele vai acertar o pé do cara, ele vai... É, com aquela, né, quando você tá mirado no lugar, às vezes o cara passa pulando, você acerta a perna, aí é uma emoção ficar arrecando oitenta de lá. É, já com a Barret, você não tem esse problema, né? É. Pode ser na unha encravada. É, a Barret é foda, a Barret não tem negócio de tirar noventa e nove, tirar oitenta, tirar... Não tem isso, não. Acertou, já era. Aí é o que eu falo. O cara, o cara, às vezes o pessoal me pergunta, ah, qual é a que eu compro? Ah, qual... Por que que tu joga mais de AWM do que de Barret? É justamente por essas diferenças. É porque eu gosto de movimentar. Gosto de passar pulando aqui e dar... Ixi, eu tô ia tomando agora, na hora que tu pulou, de dar um QS. Já a Barret, você vai passando, você é muito mais lento na movimentação, você já tem que dar uma... Uma camperada ali, sei lá, pra ruxar com ela é mais difícil. Você pode até conseguir ruxar com ela, mas é muito mais difícil. É muito mais provável do cara te pegar. Até pra tu se sair de uma situação que os caras tão ruxando ou não, ela é mais difícil. Porque tu vai dar um tiro, ela vai demorar muito mais pra ter outra bala pra tu utilizar. E até pra voltar, né? Pra recuar, pra se esconder. A diferença entre a... Diz aí, diz aí. O CF tem aquele famoso delay, né, velho? É. Às vezes o... Quantas vezes você toma um tiro sem ver o cara? Então, a sniper tem essa vantagem, né? É. Se aparece ativo, o cara nem vê, velho. É verdade. Só escuta o barulho, no caso da Barret. A Barret, às vezes o cara passou ali e você não conseguiu pegar ele de primeiro, ele tá ali de trás da caixa, você pega ele ali de trás da caixa e tchau. A AW tira 30, 30 e um pouquinho, 40. Já a Barret é GG. O cara já mata de primeira e pronto. A questão da recarga. Acho que a recarga é praticamente igual, né? A recarga das duas. Eu vou colocar a comparação aí. A recarga é praticamente... A recarga das duas é... Acho que é a mesma coisa se a AW for um pouco mais rápida. Já a questão do tiro aqui, ó. De você tá pronto pra atirar de novo. A Barret é muito mais demorada. Enquanto a AW dá quase dois tiros, a Barret dá um, ó. Pra quem joga no push scope, não tem como jogar de Barret. Dessa Barret aí, ô Coringa. O cara que joga no push scope aqui, olha o tempo que a Barret demora. Demora muito tempo. O cara jogar de push scope com a Barret não dá. Você vai ter que fazer o QQ. Atirar. E fazer a troca da arma. Porque senão você vai tomar dano aí pra caramba. E não vai conseguir pegar o adversário. O adversário vai correr, vai fugir. Mas... É mais ou menos isso aí que a gente queria passar. São mais essas diferenças mesmo entre as armas. Espero ter ajudado aí quem tá pensando em comprar arma. Quem tinha dúvida em qual arma utilizar na partida. Depende muito da partida também. Tem partidas que quase não tem canto pra varar. Já tem partida que tem muita sala aí, muito mapa que tem muito canto pra varar. A vantagem da Barret já aumenta, né? E essa aí foi a nossa dica de hoje. Quer falar alguma coisa aí, Coringa? Mandar um salve, uma observação, alguma coisa? Então só, agradecer mesmo o convite aí, velho. Dizer que tô muito feliz, né mano? Só que... Sonjeado. Valeu, parabéns aí cara, pela conquista lá dos inscritos lá. Assisti o vídeo lá. Você que não assistiu ainda, dá uma passadinha lá. Pra ver o especial que o Coringa fez aí. E é nóis. Tamo junto. Fui! Fui!